E, Marina! Dona Zendite não vai gostar nada nada de ver você mexendo nos boletos dela! Juca, olha! Nessa conta de luz tem um semáforo! Igual o que tem nas ruas! Sim, sim! É um semáforo! Nossa, Marina! Olha! Tá no vermelho! Tá fechado! O que isso significa, Juca? Quer dizer que a gente não vai poder mais ligar nenhuma luz aqui em casa? Não, maninha! Isso significa que a gente tem que ficar mais atento! Tem que economizar no uso de energia! Vocês estão falando sobre bandeiras tarifárias? Sim! A Marina encontrou uma conta de luz e vimos que está na bandeira vermelha! Vermelho patamar 1 ou patamar 2? Ixi, deixa eu ver! Nossa, patamar 2! O que significa isso? Patamar! Estava conversando com o pessoal da faculdade, é que existem três bandeiras. A verde, que acontece quando o país tem condições favoráveis de geração de energia. A amarela, que indica condições menos favoráveis. E a vermelha? E a vermelha? E a vermelha com condições ainda menos favoráveis, pois os reservatórios das usinas hidrelétricas, que geram mais ou menos 65% de toda a energia elétrica do Brasil, estão com pouca água. Só que a vermelha possui dois patamares, o patamar 1 de desfavorável e o patamar 2 de ainda mais desfavorável. Nossa! Então o vermelho tem duas opções ruins? É! Tem a opção vermelho ruim e a opção vermelho pior. É! Não é fácil gerar energia. Essas bandeiras são usadas sempre que há necessidade de ligar as termoelétricas, ou quando é necessário e precisamos recorrer ao mercado de curto prazo para comprar energia. Mas o que será que eles fazem com o dinheiro das bandeiras? Aqui nessa página está dizendo que as distribuidoras recolhem esse dinheiro. O que é a distribuidora? É a empresa desse símbolo aqui, Marina, ó! A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostra para a ANEL os custos para a geração de energia. As empresas informam o valor recolhido a mais devido ao uso das bandeiras. Então, a ANEL avalia. Se a empresa teve custos menores do que o valor arrecadado, ela passa o que sobrou para a conta bandeiras. Daí, uma distribuidora que teve custos maiores que o valor arrecadado, recebe esse dinheiro da conta bandeiras. Nossa, não entendi nada, Juca! É assim, Marina. Imagina que eu sou uma empresa, o Juca é outra e você é a ANEL. Tá? Ok? Então... A empresa do Juca recolhe o dinheiro, mas ela não teve que gastar tanto dinheiro assim para comprar energia. O dinheiro para ele está sobrando. O Juca sempre tem dinheiro escondido. Então, ele manda esse dinheiro para uma conta. Eu, empresa Luna, tive que gastar mais dinheiro do que podia para comprar energia. E você, Marina, que é ANEL, decide que eu posso pegar esse dinheiro para comprar mais energia. Porque para mim estava mais difícil. Não choveu na minha região. É bem assim mesmo. O Juca sempre te salvando. Ah, mas é porque ele tem condições mais favoráveis que eu, né? Nada disso. Você que é mais privilegiado aqui. E você é o menino querido da mamãe. Chega, seus bobinhos. Eu é que sou a privilegiada. Eu sou a caçula. Tchau, tchau, tchau.